Olá família, meu nome é Camila, bem-vindos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Fuziando Camila hoje, eu vou ensinar vocês a fazer uma receita que ela é muito rápida, fácil de fazer, até eu diria econômica, que é um lanche preguiçoso. Esse prato, ele pode ser servido como lanche, mas naqueles diazinhos que você está com preguiça de fazer comida, não está com aquela vontade, com aquela animação, com aquela disposição toda, você também pode fazer ele para servir no almoço ou no jantar, que fica muito bom. Eu vou fazer aqui com uma opção de recheio, que é de salsicha, mas você também pode adaptar fazendo com outros tipos de recheio. Eu vou fazer na opção de salsicha, por conta que eu já tenho um molho de cachorro-quente, então eu vou reaproveitar esse molho, fazendo uma receita nova. Então aí fica a dica, se você tiver alguma sobra de alguma carne, frango, calabresa, queijo, presunto, enfim, você pode fazer esse lanche dessa sobra, que vai ficar muito bom, muito gostoso. E para você que não tem habilidade de cozinha e fala, ai Camila, não sei cozinhar, é muito difícil, não tenho dom, meu negócio é só comer, pode ficar tranquilo, que essa receita é muito fácil, inclusive todas as receitas que eu trago aqui no canal, para aquelas pessoas que não tem habilidade, conseguem fazer. Então anota aí a receita, eu vou fazer todo o passo a passo, tim-tim por tim-tim, e você aí que está assistindo, que não tem habilidade na cozinha, que não gosta, garanto que vai fazer e vai gostar. E se fizer essa receita, tira a foto, me marca lá no Instagram. Não acompanha a gente? Então eu vou deixar aqui em cima o nosso Instagram, que é arroba Família Bem Vindo Sardinha. Fez o lanche? Tira a foto e bota a hashtag Cozinhando Camila. Eu vou ver e vou comentar na foto aí de vocês. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, de culinária, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. E aqui nós temos vídeo novo, toda terça e sábado, às 12 horas. Acompanha a gente para a nossa família aqui aumentar. E agora, sem mais delongas, bora para a receita. Então vamos aos ingredientes para preparar a nossa massa, do nosso lanche. Nós vamos precisar de duas xícaras de leite. A xícara que eu estou falando é de 200 ml, tá? Então nós temos 400 ml de leite, duas xícaras de farinha de trigo, dois ovos inteiros, aqui nós temos 100 ml de óleo, uma colher de sobremesa de fermento, 50 gramas de queijo ralado. E para incrementar a nossa massa, para dar aquele toque especial, aquele tempero a mais, aquele sabor, eu vou colocar meia cebola, dois dentes de alho e meia xícara de alho poró. Bom, então vamos preparar a nossa massa. Eu já estou com o liquidificador aqui, e aí a gente já vai colocar o leite, o óleo, os ovos, a farinha de trigo, a cebola, os dentes de alho e o alho poró. Eu vou dar só uma mexidinha aqui. Vamos conferir para ver se está bem homogênea. Tá. Vocês viram que eu não coloquei nem sal e nem o fermento. O fermento a gente vai colocar agora e a gente bota uma pitadinha de sal. O queijo ralado está aqui em cima, você pode misturar na massa, mas no meu caso eu não vou misturar. Eu vou reservar ele e vou polvilhar por cima de tudo quando a nossa torta for ao forno. Coloquei o fermento, vou botar uma pitadinha de sal e aí vamos bater novamente só para dar aquela misturada. Massa pronta. Lembrando, quando você já começar a preparar a fazer a massa, já liga o seu forno que é legal estar o forno pré-aquecido a 200 graus. Assim que eu comecei a montar os ingredientes aqui para mostrar para vocês, eu já liguei o meu forno. Então, nós já temos um pirex aqui. Eu vou botar um pouco da massa no fundo. Não precisa untar esse pirex, essa travessa, porque a massa já leva óleo. Então, não vai grudar. Pode ficar tranquilo. Coloquei um pouco da massa só para cobrir mesmo o fundo e aí eu vou colocar o meu recheio. Lembra que eu falei que eu estou usando aquele recheio de sobra do cachorro quente que rolou aqui em casa? Então, é uma dica para você reaproveitar os alimentos. Então, se você tiver sobra de peito e frango, sobra de carne moída, queijo com presunto, calabresa, enfim, use e abuse da criatividade de vocês para fazer esse lanche preguiçoso com o recheio que vocês tiverem aí na sua casa. E fica uma dica para aqueles que não comem carne, que tem uma certa restrição, vocês também podem fazer com legumes. Fica bem legal, fica muito gostoso. Esse molho aqui do cachorro quente. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando como eu faço o molho de cachorro quente. todo mundo gosta, todo mundo que come, ama. E aí, fica uma dica. Quer esse vídeo? Deixem aí nos comentários para eu ensinar vocês a fazer um molho de cachorro quente com um toque bem especial que eu dou aqui no meu molho. Vou dar mais uma dica para vocês. O pulo do gato é o recheio que vocês forem utilizar para fazer esse lanche preguiçoso. Ele tem que ser um recheio bem cremoso. Não pode ser aquele recheio muito seco, mas também não pode ser aquele recheio muito aguado porque senão pode desandar a massa. Então, vocês estão vendo aqui que tem caldo, mas é um caldo um pouco mais encorpado. Então, utilizem um recheio mais cremoso. Bota nos cantinhos para quando for cortar para comer os cantos também está com recheio. Espalha bem o recheio. Prontinho. Recheio todo espalhado. Vocês podem ver. Ainda sobrou massa aqui e a gente vai cobrir. Temos também a opção de botar milho, ervilha. Bom, como eu falei, vocês usam a criatividade de vocês. Nesse caso, eu não vou colocar nem milho e nem ervilha aqui por cima salpicado. O Ângelo ele não curte muito nem milho nem ervilha, então eu não vou colocar. Mas fica uma dica de mais algum ingrediente que você pode colocar no seu lanche. E agora a gente vai colocar o resto da massa. O que sobrou da massa. Com a espátula que você raspou a gente dá uns furinhos assim só pra a massa envolver legal no recheio. Agora por cima eu tenho uma cebolinha já picada aqui. Aquele queijo que a gente reservou a gente vai salpicar aqui por cima. Então vamos colocar o queijo. Vamos colocar a nossa cebolinha. Agora eu vou pegar o nosso lanche preguiçoso e vamos colocar no forno. O ponto ideal pra tirar é quando ele estiver douradinho. Não tem mistério. Olhou ficou coradinho espeta o garfo pra ver se vai sair um pouquinho limpo. E é isso. Quando estiver pronto eu trago pra mostrar pra vocês o resultado final. tchau. Lanche pronto gente. o nosso lanche ficou assando entre 25 a 30 minutos. Vocês viram o take zinza aí e ele ficou bem douradinho. E aí eu vou cortar aqui e vou provar. Já deu uma esfriada mas ainda tá bem quente. Lembrando ele tá bem quente então pode ser que esteja ainda molinho por dentro mas é normal quando ele esfriar ele vai dar aquela encorpada e aí vai ficar com uma consistência até melhor pra se pegar pra comer. Olha gente bem molhadinho vocês podem ver aí e agora eu vou provar aqui só que tá muito quente vou tentar provar tá muito bom gente muito bom muito gostoso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou comenta comenta bastante deixa aqui nos comentários qual outro tipo de culinária qual culinária que vocês querem que eu traga pra fazer aqui no cozinhando com a mila compartilha muito esse vídeo pros seus amigos pros parentes pra fazer esse lanche preguiçoso num final de semana um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau